Fala pessoal, beleza? Entrando pra vocês mais um vídeo nesse canal, beleza? Está vindo pelo Hub, que é aqui o Mãe de Negócio Bem Fícil, que você tem um bloco, mas também abaixar e instalar o driver da impressora YL3250 Cara, 511, mas vai ser a impressão de Windows E antes de me questionar em novo, 5211, eu peço que você deixe seu like Pede aí nos comentários, se tem certo, pra você baixar o driver da impressora E com a gente até o final do vídeo, você vai aprender bastante Carlos, entenda o seguinte Windows, ele tem uma biblioteca de drivers Drivers são anteriores Seu dispositivo é novo Windows, ele vai tentar pegar um driver similar Baixa na internet Se ele não conseguir, ele vai pedir pra que faça manualmente Você pode também usar um modelo parecido com aquele driver do Windows Mas o Windows chamava de instalar forçado Mas isso às vezes não vale a pena Dá conflito, dá problema, pode dar tela azul Então, eu vou instalar vocês a instalar A prova disso Pelo impressora Vai abrir a telinha aqui Pode ver que o driver não foi instalado A gente tá falando de Windows 11 Se você for encontrar drivers Ele vai te dar um tópico de ajuda Então, galera, não tem o que fazer, não Partiu Ah, mas se você for no Windows Update Podemos tentar Mas Cada comemão de crédito no site do fábrica Ainda que eu instale o driver Eu Não vou ter Software de gerenciamento da capacidade de Windows Às vezes Software de gerenciamento da marca É melhor Às vezes Caras Ele tá verificando se há atualizações Vou deixar mais um vídeo Para o que tiver aqui Tem 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 que cantar Ok Não tem que achar Então, beleza Beleza Tem que ir no Google Epson É aquilo, caras Não é site internacional nada Vi no primeiro site Original Temos um vídeo falando Sobre o Dependendo e o Caspers Atenção para navegação de internet O canal Beleza No site da Epson Tem aqui Pias O suporte O suporte para impressora Pode escolher direcionar O nome Ou simplesmente A família de produtos Eu tô com uma impressora multifuncional Da família L A minha é a 3250 Notem que ele não encontrou automaticamente O seu Windows O Windows Tem até as versões do XT Acessar Às vezes ele poderia não ter nada Poderia ter só manuais Etc Mas nota que ele tem instalador de driver Ou seja Precisa Drivers utilitários Por exemplo A versão Mais atual E aí Tem aqui Alguns Olha Tem O CR Isso aqui Galera É Eu acho que eu vou baixar Para testar Isso aqui Diferentemente Me apagam Para impressoras Rept-HP É só Mais caro A impressora Da Samsung Salvou tanto Minha vida Cara Da popularização Dos sites Que faziam isso Nossa Como é minha vida Beleza O que mais Que a gente tem aqui Caras O aplicativo Para dispositivos Eu também Quero Bem Eu vou em Drive Vou baixar a versão Mais atual Que é a reputada Vou aproveitar Também Galera Vou baixar Isso Tipo De OCR Ótimo De Também Esse OCR Anos Na área De Trabalho Aí pessoal Vamos dar dois cliques Vai ter o instalador Vai fazer Aí o meu Windows Agora vai reconhecer Automaticamente Você pode reflucar As impressoras O aplicativo Original É bom Para ter alguns Controlios Ativa Outras Coisinhas Mais Geralmente Um Bom Aplicativo Distante Aí Verifices Tem pessoas Tá ligado A gente A gente A gente A gente A gente A gente Ele abriu O site Do PDFC Do PDFC A Com Ânsia Tem Tem Depois Ainda Vou Estar Utilitário Então Uma pausa Aqui Galera Assim Galera Aqui Se Que Acabo Ou Via Vamos Vamos ver Acabo Aqui Aqui Ó Dead Scanner Epson Photo Plus Epson Smart Software Update Epson Net Tá lá Epson 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 Obrigado. 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 Poder fazer pela parte. Totalização. Pego. Pessoal, ele acabou, eu vou finalizar. concluir e registrar recomendo o registro da Epson, até pra você garantir mais uma linha de garantia, tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Agora se a gente voltar aqui em pressoras E aí galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Traz umas dicas Ramp Tecnologia e Negócios Turma de Day na área Nós